Olá, internautas, internautas e internautas! Olha quem está aqui! Vocês nos estão vendo ao vivo! Somos muito mais bonitinhos do que vocês esperavam! Diga que vocês estão surpresos, surpresas e surpresas! Podem falar, podem reconhecer. Eu, Roberto Tardelli, estou aqui junto com o nosso querido Souto Verso! Vencemos na vida! Vencemos na vida! Estamos estreando, estreando pela primeira vez, claro! Só se estreia uma vez, rapaz! Hoje, ao vivo, presencialmente, aqui na TV Democracia, a quem agradecemos de coração, empenhados, felizes por nos ceder os espaços, por nos ceder os suntuosos, majestosos, magníficos estúdios! Nossos camarins estão cheios de água perreia, estão cheios de salmão defumado. Ó, já dissemos para a Anitta, espera um pouquinho, que a vez dela vai chegar, a vez dela vai chegar. Solta o verso! Solte sua inspiração! Olá, meus amigos, meus amigos internautas, minhas amigas internautas, meus amigos internautas, meus amigos internautas, vocês acharam que eu não ia errar aqui no vídeo? É óbvio que eu ia errar, né? Nós estamos, então, como o Roberto disse aqui, a gente venceu na vida, porque a gente conseguiu agora, vocês vão conseguir ver a nossa careca brilhando aí na TV Democracia, e a gente só tem a agradecer ao Fábio Panunzio e ao Rafa, que está fazendo toda essa gravação e edição, essa captação de vídeo aqui. Realmente, a gente não poderia começar melhor o nosso décimo episódio regular do Fala Direito Comigo, porque nós tivemos uma edição extraordinária, mas se a gente for contar mesmo, a gente está com 10 episódios, e que melhor para comemorar esses 10 episódios do que vocês conseguirem ver a nossa cara aí no vídeo. E aí a gente vai começar com o formato agora um pouco diferente, né? A gente fazia, eu falava, o Roberto falava, agora a gente vai fazer um bate-papo, que é uma coisa muito mais sadia, muito mais bacana, e a gente espera que vocês gostem. É um troca-troca, é um troca-troca, um troca-troca salutar, um troca-troca, assim, engajado, um troca-troca de duas pessoas, dois tiozões que estão aqui, pronto para desorganizar as mentes organizadas. E eu queria chamar a atenção para essa camisa maravilhosa do Roberto, que não é uma imagem fálica, Isso aqui é um mandacaru, feito em homenagem a um dos lugares mais extraordinários deste país. O Parque Nacional do Catimbal, um enorme, gigantesco parque, onde lá e por lá passaram nossos antepassados há 15 mil anos. Visitem o Parque Nacional do Catimbal, fiquem em Pernambuco, no Sertão Pernambucano. Eu garanto a vocês que nunca mais as suas vidas serão as mesmas. E cai a dica de viagem, dica cultural, porque, fala direito comigo, também é dica cultural, dica de viagem, dicas de filmes. Nós vamos ter um monte de coisa nesse nosso novo formato, nós vamos ter dica cultural, nós vamos ter abraço, nós vamos ter... Quem já acompanha a gente há um tempo sabe que a gente só está começando... Só! E a segunda dica é uma dica gastronômica. Nós precisamos de muito sonrisal para ver este parlamento brasileiro, que quer proibir a saída temporária, que, aliás, foi pensada e idealizada por um político chamado Ibrahim Abiakil, nos idos da ditadura militar, que foi colocado na Lei nº 7.209, conhecida como Lei de Execução Penal, em 1984. Desde então, permanece em vigor e que quase caiu, não caiu porque o presidente Lula corajosamente vetou e cujo veto está pendente por um fio, neste parlamento que não suporta que os presos em regime semiaberto possam visitar as famílias, mas quase, por pouquíssimos votos, quase soltou um miliciano, alguém acusado de ser o mandante do assassinato de Marielle, seu motorista Anderson. Prioridades, né, amigos? Prioridades. Prioridades. Para que nós possamos digerir este parlamento, nós precisamos entender que todo o PL, partido de ninguém menos do que uma certa figura que ocupou uma certa cadeira de uma certa presidência da república, em peso, votou pela libertação de alguém alguém, cujo poder demonstrou ser tão grande, a ponto de escolher não um policial qualquer, mas o chefe da polícia, o delegado-geral da polícia, aquele que iria comandar uma desinvestigação do caso Marielle, alguém que teve a sociopatia de receber a família de Marielle, consternada, desesperada, aflita. Que prometeu que ia investigar e que ia resolver e que ia dar uma solução para a família, que aquele crime ia ser solucionado. Quer dizer, o cara que reúne a família, diz isso para a família, aquele abraço na mãe da vítima e diz, olha, conte com a polícia, nós vamos resolver isso, nós vamos solucionar, nós vamos entregar a solução, nós vamos prender a pessoa que fez isso. Sendo que, para vocês verem o nível de assombro, o nível de psicopatia da coisa, a pessoa que estava falando isso era um dos mandantes do crime. Era um dos mandantes do crime e lá posto por quem? Por quem? Por esse que está preso. A ponto de nós ouvirmos de um dos deputados uma frase horrorosa, esse defunto não é nosso. O que é isso? Que parlamento é esse? Que parlamento que vota contra uma parlamentar barbaramente assassinada? Estes parlamentares deveriam limpar a sua boca antes de falar da saída temporária, que é um dos benefícios mais exitosos da lei de execuções penais, cujo descumprimento é de apenas 4% do total de presos que saem nas saídas temporárias. E aqueles que cometem crimes não deveriam cometer, é lamentável que cometa, claro que nós nos solidarizamos às vítimas, claro que eles devem ser punidos, mas que cometem crimes de violência, é de 1% em relação aos 4%, ou seja, nós estamos falando de uma exceção raríssima a uma regra que dá certo. Na verdade, o que nós estamos vendo é um parlamento que quer se vingar da pobreza, quer se vingar das pessoas que moram na periferia. Muitas dessas pessoas que, paradoxalmente, votaram nesses políticos, que são capitães, delegados, pastores, pessoas em contato com essas periferias, e que as traem de uma forma assintosa, clara. Colocam e querem colocar em liberdade um monstro psicopata, mas querem prender e manter presos aqueles que estão cumprindo regularmente a pena, que mantém bom comportamento, que já descontaram um grande período de alas fechadas, que já estão em regime semiaberto, que têm parecer favorável das suas direções de presídio, que vão e voltam de suas famílias em direção ao seu seio familiar, que é o destino de todo o preso, porque no Brasil nós não temos prisão perpétua. Solta o verso, meu querido. Essa gente é má. Essa gente é má. E fico muito feliz, solta o verso, de ver que o nosso presidente da Câmara agora chutou a bola quadrada que caiu na testa dele. O nosso presidente da Câmara finalmente ficou com a brocha na mão. Faltava muito para isso acontecer, mas finalmente aconteceu. Finalmente aconteceu. E eu queria voltar só aqui na questão da prisão. Eu já vou te devolver a bola que o presidente da Câmara chutou para a gente, para você levantar e chutar e cortar. Eu queria dar dois detalhes aqui. Detalhes, às vezes, até chatos, porque se a gente for falar de direito, Roberto e eu somos advogados, então, às vezes, a gente tem que cometer chatices nos nossos episódios e dar alguns conceitos legais, porque nem todo mundo que ouve a gente é do direito. E é até bom que não sejam, porque a carreira maldita é essa nossa. A gente passa nervoso o dia inteiro. Mas eu quero dar dois. E um desses detalhes que eu quero passar para vocês, eu ouvi do Roberto. O Roberto, enquanto promotor de justiça ainda, ele disse... A gente estava falando sobre saída temporária, sobre benefícios ao preso e tudo mais, e a gente acabou questionando ele, falando, mas, Roberto, como que faz? Como que libera um cara desse? Se o cara cometeu uma falta grave aqui, como que faz? O Roberto, como procurador de justiça, ele virou e me disse assim o seguinte. Quando o cara entra na cadeia, é como se ele estivesse jogando um jogo. Você entra para jogar um jogo de futebol. Você sabe as regras do jogo antes. Você não pode mudar a regra do jogo durante o jogo. Então, antes mesmo desse projeto de lei de vetar a saidinha, o Roberto já dizia isso. Falava assim, olha, você não pode simplesmente mudar a regra do jogo no meio. O cara sabe que se ele entrar, dependendo do crime que ele cometeu, e ele tiver bom comportamento lá, ele vai ter o direito de sair. Ele vai ter o direito dessa saída temporária e ele sabe que ele vai ter que voltar também. Então, você não pode alterar esse jogo no meio. Óbvio, uma lei pode ser feita. Isso, como o Roberto disse, isso é uma disposição da lei de execução penal, que já é antiga. Ela é de 84, né? 84. 84. A lei de execução penal é de 84. Teve a modificação agora para que essa saída temporária fosse retirada e foi vetada, mas nós sabemos que esse veto vai ser derrubado. A gente sabe disso, né? Por outro lado, a gente tem a questão do Domingos Brazão e Chiquinho Brazão e o delegado, que eu não me lembro o nome dele agora, mas... Rival. Rival, né? Por que a gente está discutindo essa questão na Câmara? Eu quero trazer um dado técnico agora. Toda vez que... A Constituição fala que toda vez que um deputado for preso em flagrante, ou... A grande discussão é essa. Quando ele for preso em flagrante, a Câmara tem que votar a manutenção ou não dessa prisão dele. Então, é uma prerrogativa da própria Casa Legislativa votar se ele continua preso ou não. O que aconteceu? Foi determinada a prisão preventiva do Brazão e o processo foi remetido à Câmara para que a Câmara votasse. Isso está dentro do jogo democrático ali, é o que está na Constituição. O Supremo tem que mandar para a Câmara para a Câmara votar. Aí nós encontramos esse choque de... Não podemos dizer narrativas, ou podemos dizer, como a gente estava falando aqui no vídeo, um choque de prioridades. porque você tem, na mesma semana em que você tem a aprovação, no mesmo mês você tem a aprovação de vetar a saídinha, de vetar não, de impedir a saídinha, a saída temporária. A saídinha é uma coisa tão pejorativa que eu acho que as pessoas têm mais ódio porque você tratar isso de uma forma pejorativa. Mas o nome técnico é a saída temporária. Mas, na mesma semana, nós temos boa parte dos deputados votando contra a manutenção da prisão do mandante do assassinato de Marielle Franco. Sob o argumento mais estapafúrgio de todos, e nós que somos advogados, às vezes isso dá uma certa ojeriza na gente, dizendo o seguinte, olha, se a gente abrir esse precedente, amanhã seremos nós que vamos passar por isso. Sim. Porque eles dizem o seguinte, Leandro. Olha, nós só podemos ser presos em flagrante. Exato. Ora, mandante de crime nunca está na cena do crime. Nunca. Ou seja, eles querem criar uma teoria de que eles jamais serão presos em momento algum. Sim. Não serão presos jamais, porque o mandante... Qual é a vantagem de ser o mandante do crime? Eu não preciso estar lá. Não tem flagrante. Eu boto um Zé pra dar o tiro naquele Antônio que eu quero ver morto. E eu fico lá em Miami, eu fico em Paris, eu fico na Tailândia, eu fico no raio que me parta. Certo? Mas eu estou longe da cena do crime. Mas é evidente. E aí isso nos remete a uma coisa, querido Leandro Soutovesque, que a gente deveria conversar. Eles estão agora com medo do foro privilegiado. Ah, sim. Oh! Oh! Sim. O que antes era uma panaceia, agora virou um medo. Um medo. Olha, temos que acabar com o foro privilegiado. Porque antes o foro privilegiado, e foi de verdade, um conforto. O foro privilegiado, na verdade, queridos e queridas e querides, existe para proteger a função parlamentar. Para não deixar o parlamentar, o deputado, a deputada, ao sabor das ondas do momento. Ele precisa estar protegido para poder defender com força e autonomia os legítimos interesses populares. Perfeito. Teoricamente perfeito. Não! Eu conheço os onze juízes. São onze. E conheço um único promotor, que é o procurador-geral da república. Oh, não. E dão conforto, vai. Vamos combinar. Vamos. Vamos combinar. Só que o verso. Só que aí, como eu gosto muito de uma vírgula sonora do medo e delírio em Brasília, que eu faço questão de citar eles aqui, deu errado. Deu muito errado. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. E agora não é mais negócio. Não é mais negócio. Por quê? Porque o Roberto falou disso em um outro episódio nosso. A gente tem que pensar essa coisa do foro prerrogativo de função, ou foro privilegiado, porque é aquela coisa. Às vezes não é muita vantagem. Não é muita vantagem. Porque você, no foro prerrogativo de função, você limita o tanto de recurso que você tem. Imagina o Supremo, por exemplo. Imagina um cara sendo processado no Supremo, uma denúncia é aceita, esse cara é julgado, ele é condenado. O pão de esse cara vai recorrer. Acabou. Você foi julgado por Zeus. Pois é. Não há o Super Zeus. Não há o Super Zeus. Não tem uma carta que você vai anular tudo aqui. Ah, a menos que Zeus for meu amigo. E Zeus vai dificultar a condenação. A menos que você seja amigo do rei de passar. Exatamente. De repente, entra um rei lá que não está gostando muito de mim, está olhando feio para o meu lado, está prendendo o passaporte, certo? Está metendo tornozeleira nos cabra, está apertando o seco, está prendendo coisa, certo? Um outro requisito, instauração de inquérito contra senador, que era juiz. É, está proibido de ter contato com o amiguinho. Então, o senador que era juiz da vara está sendo investigado pela Polícia Federal, tem que dar conta de obra de arte e de dinheiro que sumiu na vara. Isso, opa, isso não estava no combinado. Certo? Então, eu quero voltar para a planície. Porque antes a planície era maldita. A planície só tinha chuva e a carivete aqui na planície. Eu vou ser julgado, então, pelo promotor, não se dizer as quantas. Eu vou, opa, mas aí tem toda aquela coisa de recurso, põe mataborro para todo lado, recurso para todo lado. Nós vamos demorar 150 anos até. É a fantasia deles. Não demora tudo isso, claro que não. Mas eles fantasiam que possa dever demorar. Agora, com essa história toda acontecendo, com a água que já subiu da bunda e está batendo no pescoço, eles se lembraram do foro privilegiado. E estão dizendo, opa, não quero o foro privilegiado. É, não, agora não quero mais brincar. O meu vizinho é bom. Peguei a bola e estou indo embora. O meu vizinho, o foro privilegiado é maravilhoso, eu não quero para mim. Certo? Só que o Supremo já formou uma maioria ruim para eles. Olha, deu ruim de novo. O foro privilegiado tem tudo para continuar. Eles vão querer aprovar uma PEC, eles vão querer fazer um... Vão dar uma gambiarra, mas olha, isso aí já é matéria julgada, já é matéria vencida. E olha que engraçado você falar isso. Você mencionou aí o senador que foi ex-juiz de uma vara tal. Todo mundo sabe do que a gente está falando, né? Que é o boquinha de sulfite dobrado. Vocês sabem do que a gente está falando. O marido da conge. O marido da conge. O boquinha de discman. Ele mesmo. O boquinha de disquete. Ele, quando ele ainda era juiz, ele criticava muitas decisões que eventualmente estavam sendo discutidas nos tribunais porque ele dizia o seguinte, ah não, muito recurso. O que atrapalha o sistema processual brasileiro é a quantidade de recurso. Sim, até certas nomeações foram proibidas porque sairiam da mão dele, certo? Dele, implacável, juiz, iriam para um foro privilegiado onde haveria facilidade, onde existiriam situações, portas e passagens que nós não compreenderíamos. Agora as coisas se inverteram. É, agora não. Agora não é mais legal. Não serve mais para a gente. Não serve mais, olha, não está legal. É como o Roberto falou, quando a merda está batendo já no pescoço, aí você tem que rever o entendimento lá de trás. E a gente vê muito isso no direito, né? Revendo o meu posicionamento anterior, vejo que não é... Não é lá, 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 não é lá. Essa coisa do foro privilegiado era legal quando todo mundo era amigo, quando a gente sentava todo mundo na mesma mesa, quando a gente comia todo mundo na mesma talé, quando a gente falava todo mundo na mesma língua. Quando o foro privilegiado era para nós, não é contra nós. Exatamente. Agora começou a prender passaporte com a minha avó. Cara, é o ex-presidente da república, tem o passaporte aprendido, tem um parecer secreto que, pô, secreto, mas deve ter alguma coisa nesse parecer, melhor que, para ser secreto, que tem algum trem nele que está frevendo, como dizia a minha avó. Então, está frevendo o tacho, e eles não estão gostando. Eles não conseguem saber o que está frevendo nesse tacho, porque o cara que recebeu o parecer não está divulgando, não está dando para o amigo, que desoba para o outro aqui. Não tem vazamento mais. Não tem vazamento, porque se tivesse vazamento, nós está tudo não sabendo. Não tem vazamento. Rapaz, essa coisa, então, tem que acabar com essa história do foro privilegiado, isso não está certo, não. Por que vem um tal de Elon Musk chutar o Alexandre de Moraes, chamar o cara de ditador? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Justo agora, quando os passaportes estão apreendidos. Troco. Por que esse cara não apareceu seis meses antes? Pois é, pois é, essa democracia estava em perigo, está em risco agora, de uma hora para a outra. Quer dizer, que gigante é esse que acorda quando ele quer? É, mano. Né? Caiu uma lata perto dele, acordou? Caiu. É igual aquele meme do Lula Molusco dormindo em várias situações, assim, ó. O Brasil está sofrendo uma tentativa de golpe de Estado, dormindo. O Brasil está sofrendo, as eleições brasileiras estão sofrendo violações, questionamentos totalmente absurdos, ele está dormindo. Ah, mas agora, do nada, eu vou para cima do Alexandre de Moraes. Do nada mesmo, porque não tem nada a ver comigo, em primeiro momento. Se você for analisar essa choradeira do Elon Musk, o que tem a ver com ele aí? Se vocês forem olhar esses Twitter files que eles liberaram, não tem nada a ver, sabe? Não tem nada a ver com ele. Porque, na verdade, essa questão toda, a gente estava conversando, eu, Roberto, antes de vir para cá, toda essa discussão é em cima de uma investigação do GAECO, aqui de São Paulo, que pediu os dados de uma conta que estava sendo investigada e, hipoteticamente, estava associada ao crime organizado, e o Twitter se negou a entregar. O que acontece todo dia? Twitter, tá, gente? Vamos falar X porra nenhuma. É Twitter o nome. Nunca vamos chamar de X isso aí, porque eu sou saudoso, saudoso, o Twitter vai ser Twitter a vida inteira. Então, o que eles usam como fundamento para dizer que estão sofrendo a democracia que está sendo ameaçada? Simplesmente, uma determinação do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo para que o Twitter entregasse dados, e dados só, dados de localização, dados de IP, aquela coisa toda. Não estava pedindo nem para entregar coisas mais sensíveis, por exemplo, conversas, nada. A gente só quer saber quem é essa pessoa. O MP faz isso e o MP tem uma possibilidade de fazer isso diretamente. Por que o Twitter responde? Não, a gente só faz isso com ordem judicial. E aí a ordem judicial é dada e o Twitter não cumpre porque não posso, porque, segundo as minhas regras aqui, eu não posso revelar isso. Com base nisso, vazam algumas conversas entre o advogado do Twitter e funcionários dizendo olha, a gente tem que cumprir essa decisão, senão, porra, qual decisão judicial a gente tem que cumprir, senão você pode sofrer consequências e tal. Aí vem um jornalista, muito do fanfarrão, para dizer o seguinte, olha, o Alexandre de Moraes ameaçou prender o advogado do Twitter, que está questionando essa ordem ilegal de apresentar os dados que a gente não pode apresentar porque a liberdade, a democracia, aquela coisa toda, quando na verdade não tem nada a ver o cu com as calças, como diria minha mãe. Nada a ver uma coisa com a outra. E o Roberto trouxe um dado hoje que eu achei sensacional, porque, assim, dentro dele, a infelicidade do negócio é que parece que em uma dessas conversas tem um cara que chamava exatamente Alexandre de Moraes. Mas não, um qualquer, um Alexandre de Moraes, um randômico aí, um aleatório, um avulso, um Alexandre de Moraes qualquer. Que é um nome, que nós temos que concordar aqui, que é um nome extremamente comum, né? Aí se faz essa associação toda com o... E esse jornalista veio depois para dizer, olha, não, eu nunca disse que o advogado estava sendo processado, na verdade eu não tenho prova de que o Alexandre mandou prender e fez tudo isso. Não foi o que eu disse, não foi aquilo exatamente o que eu disse. E outra coisa, para quem acha que nos Estados Unidos a liberdade de expressão é absoluta, pergunte para o Assange. Exato. Pergunte para ele, que está só para ser extraditado, para cumprir uma pena de prisão perpétua, porque teria divulgado informações que seriam vitais e cruciantes à segurança nacional americana, ao entender das autoridades americanas. Aliás, queridos, existe uma lei americana, chama Patriarch Act, que permite que a autoridade militar americana prenda você por 90 dias. Se você divulgar alguma informação, que eles entenderem que seja ameaçadora a segurança nacional americana, fosse o que fosse, seja o que seja isso. Guantánamo, que é uma prisão que fica em Cuba, que o diga, lá estão presos, sem nenhuma acusação formal, gente que cometeu o crime de opinião. Sim. Pergunte para o Snowden. O Snowden, exatamente. É o guardo Snowden. Perguntem também por que que o nosso querido, querido, querido milionário, não xinga a China que não permite o Twitter, lá onde ele fabrica o Tesla. Por que que ele não abriu o crime de opinião, já que é opinião? Por que que ele não abre o Twitter para o Talibã? Pois é. Por que que ele não abre o Twitter para o Hamas? Esses uber capitalistas, o homem mais rico do mundo, deve ser um dos mais xaropes do mundo, porque ninguém... Totalmente. Havia o grande escritor Luiz Fernando Verice, não tinha um personagem, teve um personagem espetacular, que era o analista de Bagé. A quem eu sugiro que vocês peguem? Ele escreveu isso nos isos dos anos 90, maravilhoso. E ele atendeu uma vez, esse personagem, o maior megalômano do mundo. Talvez seja o caso do Elon Musk, ele é o maior megalômano do mundo, porque ele é o maior milionário do mundo, ele é o maior capitalista do mundo e que vive uma internacional fascista. Ele está de mãos dadas com o presidente da Hungria, o da Turquia, o... Arábia Saudita. Arábia Saudita, certo? Com o próprio Trump, Bolsonaro. Eles querem fechar, a extrema direita quer fechar o cerco sobre o mundo. E ele faz parte dessa corrente. Agora, ficou chato, ficou ruim, porque o servo dele, aliás, esse jornalista, que eu tenho um nome difícil de conhecer agora... É, é um nome estranho. Define como um ambientalista moderno, um ambientalista capitalista, como se fosse possível isso existir. Veio pedir desculpa. Mas que fique a nossa lição. E que nós conseguimos, finalmente, que alguém superasse o nosso papai João Santana. Sim, o grande Edward Jairon. Meu nome é Jairon. Eu sou o senador do Brasil. O senador do Brasil. Mr. Elon Musk. Eu sou o Eduardo Jairon. Eu sou o senador do Brasil. Exatamente. Apuloso, Mr. Jairon. Se vocês quiserem ter... Eu vou dar uma aula de graça para vocês aqui. Aliás, se vocês quiserem ter três aulas de inglês, um inglês muito bem falado, vocês têm que ver o vídeo de Joel Santana, o vídeo do Felipão falando no Chelsea, quando ele era técnico do Chelsea, e o vídeo do senador Jairon falando em inglês no Senado. Ele usou o microfone do Senado para... No PUP do Senado. No PUP do Senado. I am Jairon. Jairon, Jairon. I am Jairon. Hi, Mr. I am Jairon do Brasil. Você sabe que tem um cara que eu acho que é pior que ele teve uma história no Twitter, talvez o amigo internauta aí não sabe, o internauta ou o internauta, não saiba, teve uma época que o Trump, um pouco antes do Trump ser banido do Twitter, que não vai ser mais, né? Porque o dono agora é o Kiko dos Foguetes, é esse menino mimado pra cacete. Mas quando o Trump foi banido, ele saiu falando na época da eleição, a eleição é fraudada, não sei o que. Teve um cara, um brasileiro, um brasileiro, que ele teve a moral de colocar Trump, vírgula, DM, por exemplo, assim, me chama na mensagem que eu tenho a solução. Basicamente assim, tipo, me manda uma mensagem que eu mando... Chama no Zap. Direct message. Chama no Zap que eu resolvo. E aí eu fui olhar e falei, não, cara, deve ser um fanfarrão, o cara tirando o saco. Quando eu fui ver o perfil do cara, deu pra ver que o cara tava falando sério, assim, ele tava entrando em contato com o Donald Trump diretamente. Assim, sabendo como o Donald Trump é, há uma grande probabilidade desse cara dele ter entrado em contato com o cara, porque tudo faredo, fez um saco, tudo maluco com a mesma loucura, né? Mas o Girão foi demais, sim. E quem lembra do Girão na CBI, do Covid, é um personagem, é um personagem. É um personagem. Agora, o inglês dele, eu acho que ele faz inveja nos grandes aí, até nos próprios americanos, porque ele fala um inglês assim, é bonito de ver. Eu sugiro que vocês vejam esse vídeo do senador Girão falando inglês. Já deu tempo, Léo? Eu acho que nós, assim, tá tão bom aqui que eu acho que deu já, mas acho que pra esse nosso primeiro encontro, acho que tá bom nesse tempinho. Porque eu acho que os nossos internautas, 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 estão com os corações pulsando mais fortes, porque estão nos vendo. Estão vendo a nossa cara. Não sei o que eles estão pensando. Não sei o que passa pela cabeça dessas pessoas, que estão nos vendo muito pela primeira vez. O que será? Estamos juntos. Nós não estamos juntos. Nós apenas ficamos. Que isso esteja bem claro. Sabe como eu comparto? Sabe, eu vou fazer uma analogia aqui, já que nós estamos, assim, em tempos de... Tivemos a Páscoa esses dias. Eu vou fazer uma analogia. Lembra quando Jesus curou o cego? Que o cego viu pela primeira vez? Nós estamos curando os cegos que só ouviam a gente. Vocês estão vendo a gente pela primeira vez. Isso é megalomania. Observai! Olhai! Vede! Vede! E vai e anuncia a palavra também. Isso! Vai e falha a palavra. Queremos nos despedir mais uma vez para o próximo encontro. Queremos agradecer de novo ao Fábio Panôncio. Queremos agradecer de novo ao Rafa. Queremos dizer a todas as pessoas que aqui nos veem. Queremos, para toda a TV Democracia, queremos dizer que estamos profundamente emocionados. Queremos a Bruna, que nos recebeu também. Estamos, de verdade, começando uma nova fase. Contamos com vocês, contamos com as críticas, com as sugestões e, principalmente, com aplausos. Agora, quem for criticar, por favor, faça educadamente. E faça com o Pix. É, educadamente. Não venha com crítica destrutiva, não, que vai levar na tarraqueta também. Vai, porque nós somos boca suja. E a gente não leva desaforo para cá, não. A gente admitimos crítica, mas a gente só admitimos críticas educadas, pulidas. Como disse Padilha, hoje, não descerei neste nível. Não desceremos. É. Entendeu? Críticas construtivas. Crítica construtiva é aquela que a mamãe faz para a gente. Oh, meu filho, você falou muito palavrão. Não fale mais assim. As pessoas não vão gostar da boca suja de vocês. Então, sejam mais polidos. Vocês são advogados. É. Né, doutor, é isso. É. Começam isso. Isso. Celto. E siga a gente nas redes sociais. Arroba Roberto Tardelli. Arroba Solto Verso. E arroba Moradei Carla. Para quem nós deixamos um beijo também, porque ela faz parte disso. Ela esteve na fundação e ela é responsável pelos nossos roteiros e direção aqui. Exatamente. E um beijo para vocês. Beijo da todos. E siga a gente nas redes sociais. É isso aí. Um abraço. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.